Depois da Itália, o presidente Lula segue para a visita oficial à Europa na França e participa em Paris da cúpula do Pacto Financeiro Global. No primeiro dia do verão europeu, a música floresce nos quatro cantos de Paris. A cidade se prepara para receber a cúpula Novo Pacto Global de Financiamento, um evento organizado pelo governo francês que vai discutir a preservação da biodiversidade do planeta. E o Brasil tem papel central neste debate. O presidente Lula chega nesta quinta-feira a Paris e vai cobrar dos países ricos uma reforma do sistema financeiro que permita enfrentar os desafios ambientais. Ele tem reunião com o presidente francês Emmanuel Macron e encontros bilaterais com o presidente da África do Sul, com o presidente do Haiti, de Cuba e também com o presidente da COP28, que acontecerá nos Emirados Árabes. Nas ruas, a chegada do chefe de Estado brasileiro já é aguardada com expectativa. Esse estudante francês diz que a geração dele se preocupa muito mais com as mudanças climáticas que a geração anterior e que a preservação da Amazônia precisa ser uma prioridade para todos. Os brasileiros que moram aqui também perceberam que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. O Brasil está cada vez mais em evidência, sobretudo por conta da floresta amazônica. Eles têm muitos pesquisadores que estão lá, pesquisando novos ativos. Os brasileiros que estão lá, pesquisando novos ativos,